Desta vez, são os caminhoneiros que vão fazer parte do grupo de vacinação contra a gripe. Aqui em Tubarão, a categoria vai receber as doses na semana que vem, durante dois dias. A imunização é importante para facilitar o diagnóstico de um paciente infectado com o novo coronavírus, por exemplo, já que os sintomas iniciais são muito parecidos com o de uma gripe. Em Tubarão, os caminhoneiros vão receber a vacina da gripe nos dias 26 e 29 de maio, aqui mesmo no pátio da Unisul TV, onde uma estrutura vai ser montada para que todos possam ser atendidos com segurança. Em contrapartida, essa doação, essa dedicação dos nossos funcionários do transporte, que se doaram para fazer esse combate à pandemia, ele, em contrapartida, liberou a vacina também para o pessoal da saúde, pessoal de risco, então ele liberou também para os motoristas. E a gente está fazendo isso através do SESCENAT, que é nível nacional. E como o nosso SESCENAT, que a gente vai ter em breve aqui na região, ainda não está pronto, então a gente fez uma parceria com a Prefeitura Municipal de Tubarão, através da Secretaria de Saúde. A vacinação deve ser agendada, por isso os caminhoneiros que tiverem interesse na imunização devem entrar em contato pelo número 996830890. Os motoristas vão precisar comprovar a função e, claro, respeitar as recomendações da saúde. O objetivo dessa campanha é justamente nós aumentarmos as metas vacinais para esse público que está sendo privilegiado pela primeira vez. O motorista basta estar munido da sua carteira de motorista, categoria de C para cima, e um outro documento que comprove a sua profissão. Pode ser uma carta de crédito ou a carteira de motorista ou algum documento com vínculo empregatício. Nós salientamos que todas as medidas de precaução serão tomadas para manter o isolamento, o distanciamento entre as pessoas e as medidas de higiene. Pedimos a todos que vão de máscara. No dia da vacinação, os caminhoneiros vão também receber materiais de proteção individual para que continuem se protegendo. E também vamos distribuir um kit com máscara, com álcool gel e luva também, Então, junto com a vacinação, o motorista que vem se vacinar, ele vem e vai receber também esse kit. A vacinação acontece no pátio da Unisul TV no dia 26, próxima terça-feira, e no dia 29, na sexta, das nove da manhã ao meio-dia. Tchau, tchau.